E voltamos com mais gameplay de Monochrome Mobius Vamos continuar de onde a gente parou, galera Eita, que deu um arroto aqui, foi mal Tava comendo É o seguinte, eu fiz umas side missions, galera Eu queria que vocês ficassem cientes Uma era de pegar umas folhinhas de chá numa floresta E a outra era de doar materiais pra reconstruir Izumo Izumo tá toda quebrada, galera E o povo tá todo sem casa E vamos continuar a história Vamos retomar os afazeres de Lorde de Kotoma A gente agora tem missões a fazer que ele deixou pra trás Vamos no quarto da Yuri pra pegar uns negócios Completamos as paradas, ganhamos dinheiro Ganhamos dinheirinho também, pronto Tem Continuous Story e de Kotoma's Room, que é o quarto dele Vamos ver Ah, os amigos dele tão aqui, blá 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 Eu vou pular tudo, galera, tô nem aí Esse diálogo dos amigos dele, eu não tô nem aí Já tivemos muita tristeza pelo... No episódio passado, vamos avançar com a história agora Vambora Continuous Story Ó, o Mikazuji tá treinando Ó, o irmão dele chegou pra ver ele Quem está aí? Eu vim numa hora ruim Ah, é você? O que você quer? Tem uma criança É a irmãzinha dele? Irmãzinha do Mikazuchi? Se não tá aqui por motivo nenhum, então saia Não vê que eu tô ocupado treinando? Eu vim perguntar o que você está planejando fazer depois da morte de Senhor de Kotoma Não é óbvio? Vou continuar treinando pra que eu possa me tornar o mononofo mais poderoso de Yamato Como o meu mestre um dia desejou Eu reconheço sua devoção e lealdade, mas você parece estar cego por elas O que você está tentando dizer? Você deve ser realista É muito bom ter sonhos e ambições Mas como é que você vai fazer com a realidade? Fazer torná-los realidade, né? Tenho certeza que você não vai ficar Batendo Batendo com uma vareta em um alvo de novo e de novo Pra ficar mais poderoso que o Dikotoma Eu não sou imbecil Além do mais Dominar as artes militares é apenas um passo pra se tornar um homem como ele Você entende isso? Não aprendeu nada dele? Que respeito você conseguiu ganhar até agora? Não ganhou de respeito de ninguém Maluco O Raikou veio sugar o irmão Você tem focado em melhorar suas habilidades de combate E o que você ganhou com isso? Acha que pode se comparar com o Oshitor? Ih, maluco Falou do parceiro O que está dizendo? Você acha que eu perderia para o Oshitor em uma luta? Você não entendeu Sua força é igual a dele Se não maior do que a dele E qual o problema? Eu realmente tenho que explicar pra você Os talentos militares de Dikotomo tornaram ele um recurso valioso para Yamato Mas ele não chegou nessa posição sendo o guerreiro mais poderoso apenas Ele era não só poderoso Um guerreiro poderoso Mas ele também era sábio e popular Então o que eu devo fazer? Venha comigo Saia dessa residência e venha estudar comigo Eu vou te ensinar política e psicologia E fazer você um general capaz de liderar um exército Você tem aptitude pra isso Não Sinto muito, mas eu não vou depender de você pra nada Está errado se acha que pode fazer qualquer um dançar a sua música Você parece não ter entendido Minhas intenções Não estou fazendo essa oferta a você como seu irmão Eu vim falar com você como um dos oito pilares generais Eu vim pelo melhor para o futuro de Yamato Você sempre tem que ser tão turrão Com sua visão estreita Você um dia será esfaqueado pelas costas Mas eu suponho que você possa ver verdade no que eu digo Eu desperdicei meu tempo vindo aqui Bom, não vou ficar mais nenhum minuto aqui Dê um olá para os outros residentes por mim Ok O irmão do Mikazuchi não está errado O Mikazuchi seria muito, muito melhor Se ele estudasse com o irmão dele Droga, aquele bastardo egoísta Você realmente não entende nada, não é? Mudanças muito maiores estão vindo Para o topo do governo Desde que o Lorde Oshitor se juntou com a Kuruka Ele é candidato para se tornar o sucessor do Sr. de Kotoma Mas como você sabe, o cargo do Sr. de Kotoma Os sapatos do Sr. de Kotoma São muito grandes para ele calçar É por isso que o Lorde Raiko está tentando colocar você como candidato também Para conseguir um equilíbrio de poder em Yamato Eu não me importo, política não me interessa Você parece determinado a não entender a preocupação do seu irmão com você Eu não devia dizer isso Mas alguém precisa Então eu irei Mesmo que eu possa ser punido por isso Sr. Raiko está preocupado que você Vai deixar seu talento Morrer antes que você tenha uma chance De florescer Você realmente acha que meu irmão liga para mim? Não é simplesmente um amor fraternal Você pode largar sua raiva de lado e prestar atenção O Lorde Raiko só se importa com talentos excepcionais Sua teimosia enche o saco dele Mas porque você é irmão dele Por favor, me perdoe, mas eu tenho deveres Eu duvido que nada que eu diga vai fazer diferença Mas eu peço a você Pense sobre a conversa que você teve com o Lorde Raiko E por favor, pense de novo É isso que o Raiko realmente pensa de mim? Eu não vou jogar o jogo dele Vou conseguir meus objetivos com minha própria força Maluco Ah, seu irmão já foi? Mikazuchi Mikazuchi Qual o problema? Você parece... Você parece desconcentrado no seu treino Vamos duelar, Oshitor Por que o desafio do nada? Eu quero lutar, não falar Pegue sua espada Desculpa, mas eu não vou lutar com você hoje É claro que não A gente sabe como ia acabar Você tem que deixar isso pra lá, Mikazuchi O que? O que você tá falando? Você realmente não sabe? Olha no espelho Você é de dar pena Maluco? Tá todo mundo humilhando ele Porra, tá todo mundo humilhando o Mikazuchi Ele não merece, não Coitado, cara Pro inferno com isso Esse dia acabou pra mim Caramba, mano Onde vai, Mikazuchi? O jantar tá quase pronto Deixa ele ir, Chi Ele provavelmente tá com bastante raiva Por ter brigado com o irmão dele Ele parece bem chateado Bom dia, Lord Oshitor Uma mensagem de Lord Woshi Veio pra você enquanto você dormia O que ele disse? Lord Woshi deseja ver você e seus amigos no palácio hoje Entendido Vou deixar os outros saberem E vou sair logo, logo Maluco, eu tô ansioso pra saber O que vai rolar com a história Né? O que o Oshitor vai virar? Tipo, o Mikazuchi É um personagem que eu gosto demais Deixa eu ver uma parada aqui antes de sair Antes de ir pra... Pro palácio Eu quero olhar se tem missão, né? É importante Mas voltando ao Mikazuchi É... É um dos meus favoritos Ele parece o Vegeta Não tem nenhuma missão pra gente pegar E não tem nenhuma missão na cidade Vambora Vamos pro palácio Só pra checar, né? Algumas missões somem Lord Woshis Lord Woshis, você me chamou De fato Eu preciso falar com você sobre Algo que tem a ver com a cidade de Tokara Você ouviu alguma coisa Sobre ela com o senhor de Kotoma? Ah, a gente fez uma missão em Tokara, galera Mestre de Kotoma nos mandou lá para investigar uma vez E o que você encontrou? Nada de significante Fizemos uma conexão local com... Com Sataninishinen E falamos com o povo local Mas nada do que eles disseram era preocupante Ele é aquele que apareceu no bar daquela vez Ele é um cara legal Ah, entendo Tem algum problema em Tokara? Recentemente Não, mas alguma coisa estranha está acontecendo lá O povo de Tokara tem reportado certos... Tem... Tem importado um certo mineral É chamado Sinabar E é primariamente usado para... Para prevenir que as coisas estraguem Ou para fazer pigmentos Olha, Spoilad Eu não sei o que é Spoilad Sinabar Também conhecida como Mercúrio Vermelho É tóxico e precisa ser... Manuseado com cuidado Maluco É veneno Ah, você conhece minerais Enquanto o mineral não é incomum O ritmo com que eles estão comprando Aumenta suspeitas Do que eles podem estar usando Tem também uma outra coisa que soa um alarme pra mim Esses Tokarans Aparentemente começaram a oferecer Serviços de... De enterro de graça Pros falecidos nas regiões em volta O que não tem parentes O que? Você não concorda que isso é estranho? Ih, maluco Estão roubando corpo Acho que é muito generoso Oferecer um funeral Pra aqueles que não tem Quem pague por funeral deles Nas... A princípio, sim No entanto É... É muito esquisito Que é mist... É... É espiritualista demais Pros Tokarans Que são materialistas Eles não fariam algo tão caridoso Eu entenderia se eles estivessem fazendo Pros seus próprios cidadãos Mas pra qualquer um que vive Nas regiões vizinhas também? Ah... Eles devem ser gentis Ah, de fato Eles viajam muito longe Pra pegar os corpos Hum, é bem estranho que eles... Que eles não estão cobrando nada Associado com a viagem Sozinha Ah... Eu nunca acreditei Que os Tokarans Levantassem um dedo Se não tivesse dinheiro envolvido E ainda assim Parece que eles não só Não estão lucrando com isso Como eles também Eles também pagam Eles mesmos custos Mesmo que a cidade de Tokara Seja uma cidade-estado independente Eu admito que Nós de Yamato Temos que Nos meter de vez em quando Haha Tenho certeza que se tiver Alguma maneira que Pô... De isso nos afetar Ah... Eles fariam com entusiasmo Não devemos superestimar A possibilidade De eles estarem planejando Alguma coisa Que possa Prejudicar Yamato Eu duvido que eles tentem Algo tão tolo Mas eu concordo Que as ações recentes deles Parecem Muito suspeitas Eu gostaria que você fosse Pra Tokara Mais uma vez Olhasse o assunto pra mim Você faria isso? É claro Vamos pra Tokara E investigar mais um pouco Não vamos deixar Nenhuma pedra Sem ser Vigiar Sem ser revirada Por que a gente tem que perder o tempo Vigiando Observando as coisas Quando a gente pode agarrar O satanin pelo pescoço E fazer ele falar Eita Você não pode recorrer A violência Para obter informação Ou vai comprometer A investigação Esses homens Não são chefes De província São mercadores Sempre operaram Autonamente Com o Yamato Não seria estranho Não seria uma surpresa Se eles não Não estivessem Olhando nós Também em retorno E eu já peguei Umas suspeitas Por aí Eu confio Que vocês são capazes De continuar Com essa tarefa Com sensibilidade E cautela Espero que vocês Descubram a verdade Por trás disso Cara Eu acho que O pessoal Que invadiu De Arva Vai naquela base Que a gente descobriu Lá em Yamato Em Yamato Não Aquela base Que a gente descobriu Em Kotara Subterrânea Aquela mulher E aquela menininha Que apareceram Na cinemática Do episódio passado Que eu tive Que eu tive Que tirar o som Por causa Do copyright Da Da merda Da Do youtube Provavelmente Explicaria Alguma coisa No gênero Vamos lá Na cidade Vamos lá Tá nevando Na cidade Tá tendo Algum festival Alguma coisa Tá cheio De gente Tem mais gente Aqui Do que na capital Parece algum tipo De celebração Talvez um festival Ah Não me diga Que nunca ouviu Falar do festival De Tescoa Por favor Nos fale Sobre o festival Você tem sorte De chegar Bem na hora Esses são Festivais Com comida Boa E coisa Rara Licores De todo Mundo Ah Fale Sobre Essas Bebidas Hein Hum Isso tem A ver Com a gente Bebida Faz com Que o povo Solta a língua Com sorte Vamos conseguir As informações Que estamos Procurando Com mínimo Esforço Só andando Por aí Ouvindo a Conversa Dos outros Vamos lá Então Meu amigo Sabe O que eu Estou Pensando Vamos Aproveitar O festival Um pouco De Um pouco De rebeldia Vocês São engraçados Quando encarnam Seus personagens Parecem Pessoas Completamente Diferentes Não precisa Fingir Pra convencer Tanto assim Não esqueçam Da missão Quem Quem está fingindo Eu estou Sendo Eu Estou Sendo Também Esse É quem Eu sou Minha vida Inteira Eu Mesmo Vai Pro Meu amigo Com Não Estamos Sendo Negligentes Dos nossos Deveres Estamos Apenas Agindo Para não Atrair Suspeitas Vocês Não deveriam Ser Desse Jeito Mu Haja Como se Você Estivesse No Festival Não Como uma Emissária De Yamato Procurando Evidência De um Crime Tá Certo Todo Mundo Devia Fingir Não Ser Mais Low Profile Para Poder Beber Vamos Ver O que Festival Tem Oferecer Vamos Lá Mu Hora De Se Divertir Se Você Insiste Isso É Tudo Parte Da Missão É Mano É Nossa Que Cidade Bonita Mano Vamos Vamos Investigar Bonequinhos O que é Aquilo Uma Galeria De Tiro Ah Tiro Ao Alvo 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 Que É Um Brinquedo Que Você Quer Tá Vendo Aquele Arco De Brinquedo Se Você Acertar No Prêmio É Seu Isso Parece Divertido Por que Não Tenta Eu Não Sou Arqueiro Qual Prêmio Que Você Quer O Con Pode Ser Inútil Com Arco Mas Eu Consigo Acertar Ela Quer Uma Boneca Monética Conseguiu Pra Ela Conseguiu O Prêmio Que É Perfeito Pra Você Tá Feliz Conseguiu O Escorpião Pra Ela E Tem 128 Partes Móveis Você Tem Olhos De Falcão E Mãos Firme Senhor Quem Pensou Que Esse Maravilhoso Prêmio Sairia Tão Rápido Isso É Ruim Para Os Negócios Caramba A Propósito Aperta Aqui Que Ele Faz Barulho É Incrível Eu Queria Ter Uma Dessa Daí E Pra Pequena E Bonitinha She Eu Vou Pegar Aquela Pequena Boneca Lá Em Cima Ela A Monética Queria A Galinha Você Conseguiu Mais Um Prêmio Acho Que Deve Ser Muito Fácil Pra Você Senhor Aperta Aqui Que Faz Barulho É Tão Bonitinho O Escorpião É Muito Baneiro Gostou Da Sua Nova Boneca She Não É Adorável Como Você O Que É Isso Nada Ele Ficou Com Ciúme O Haloo Ficou Com Ciúme Das Bonecas Que A Gente Conseguiu Ele Ficou Com Medo De Ser Descartado Ele Tá Puto Diga Me Careca Por Que Eu A Definição De Beleza Ficaria Com Ciúme De Um Brinquedo Você Disse A Palavra Proibida Qual Meu Deus Cara Para Com A Besteira Eles Vão Brigar Por De Brinquedo Parece Que Eu Tenho Que Intervir E Confiscar A Boneca Por Enquanto A Monética Roubou Boneca Fica Fora Disse Essa Mulher E Essa Criança São As Pessoas Que Apareceram No Final Do Episódio Passado Que Música Bonita Tá Perfeitamente Sincronizado Com Os Movimentos Deles Até A Respiração É Uma Bela Visão Mas Poderia Melhorar Com Mais Pele Meu Deus Do Céu O Cara Tá Que rude É Tão Adorável Essa Música Que Música É Essa Eu Nunca Ouvi Antes Me Faz Parecer Nostal Me Traz Uma Nostalgia Eu Nunca Ouvi Também Talvez Seja Uma Música De Uma Terra Estrangeira Olha Pode Ser De Arva Shulan Pode Ser Uma Yukaura Para Colocar Crianças Para Dormir Ou Talvez Uma Música Religiosa A Dança É Bonita Também Como Elas Estão Fazendo Isso Assim Assim É Bem Difícil Essa Foi Bem Legal Hum Dance Comigo Hum Assim Tá Certo Tente Virar Suas Mãos Assim Apontar Seus Dedos Assim Tem Talento Ti Você Dominou A dança Só De Olhar Você Pode Rivalizar Com a Performance Delas Talvez No palco Hum A música A Música A Velocidade Espera Não consigo Acompanhar Você é atlética Seus reflexos São rápidos Mas quando se trata De dança Você é muito Ruim Talvez Talvez seja Sua postura Talvez Você seja Desbalanceada Pelas Suas Curvas Excessivas Espera Até a dança Acabar Eu vou acabar Contigo Alá Elas estão querendo Que a gente Dance com elas Ou observe Vamos tentar Incrível Ela tá copiando Perfeitamente Não dá pra dizer Se Shunya Tá copiando Ou se Elas estão Copiando A Shunya Como elas Fazem isso Olha praquilo Que meninas Bonitas A outra Foi também O que Eu não consigo Fazer isso Ah Jovem Dama Suas pernas São instáveis Como a de um Bebê Um bebê O optor Ela tem talento Natural Pra batalha E rivaliza Com o Mikazuchi Mas dança Não é a coisa Dela Essa imagem Ficou bem legal Pena que o YouTube Vai desmonetizar Porque vai ver O peitão Dela Se mexe Se mexe mais Assim O que? Você tem uns movimentos Bons também Velhote Eita O Mikazuchi Tá dançando Mikazuchi Tá dançando Não acredito Que é ele Quem adivinharia Que ele era Tão bom dançarino Ele mostrou um lado Que eu nunca vi antes Deve estar praticando Em segredo Espero que tenha gostado Da nossa performance Obrigado por terem vindo Nos ver Foi um bom show Voltem de novo Ninguém deu moedinhas Pra elas Finalmente acabou Aqui Xi Tá me dando dinheiro? Não É um token De apreciação É assim que você mostra A apreciação Pros performers Que captaram Sua atenção Hum Eu gosto do jeito Que elas reverenciam Por que não tenta também? Foi uma música fabulosa Eu me apaixonei com ela A gente não vê performances Assim como essa Na capital Obrigado Tô feliz Que tenha gostado Mas vocês têm Uma dançarina Boa com vocês também Fico surpreso Que ela Fico surpresa Que ela tenha Pego a dança Só de olhar Hum É muito mais interessante Pra nós também Torna tudo Muito melhor Pra nós Sério? Mas é claro O Mikazuchi Tá muito cringe Nesse episódio Vou pular Eu falei cringe Foi mal galera O que não trabalha Pra nós Meninas Poderíamos aprender Uma coisa ou outra Com vocês Eu não vou pular Eu não vou pular Espera O que é esse O Otome É um O que é esse O Otome Ele Tinha querendo ensinar A Mikazuchi A dançar A Munetica A dançar Eu não queria apontar dedos Mas essa dama Essa dama Seria você Quem eles iam ensinar A dançar Infelizmente Temos que recusar Seu convite Ah, meu nome é Ashita E essa é minha Minha irmãzinha Nava Como assim? A grande É mais nova Somos Dançarinas Viajantes Pensei que Tínhamos que nos Nós os apresentamos Porque eu pensei Que fosse a coisa certa Não é? Então a pequena E a mais velha Não é Não é o contrário Perdoe-me Quem você chamou De pequena Ninguém disse isso Deve ter ouvido Errado Tá certo O Halu Eu podia ter jurado Que eu ouvi O que tem de errado Com eu ser a mais velha Sendo a mais baixa Coitadinha É a Tatsumaki Incomoda você Por algum motivo Não Mas é inesperado Eu não queria mencionar Porque eu fiquei Preocupado em te irritar Se eu pudesse irritar você Não adianta falar alto O que você pensa Bom Eu sou honesto O Halu É honesto Né Meu nome é Shu Quer dizer Shi Prazer em conhecê-la Shi Não nos encontramos Em algum lugar Antes Eu acho que não Devo ter confundido Você com alguém Desculpe Vocês parecem Estranhamente familiar Mas não Pensando sobre isso Seria impossível Isso é bem interessante Mas não deveríamos Parar com as introduções E E passar Peraí Não deveríamos apresentar O resto do grupo Meu nome é Sakon Eu sou o dono De um estabelecimento Humilde Na capital imperial Por favor Me chame Só de Sakon Não tem porquê Ter formalidades É uma pena Que vocês não Vêm trabalhar Pra mim Vocês seriam Muito famosas Rapidinho Parece muito legal Mas Alguém aqui Já Já tem um título O senhor É muito presunçoso Em achar Que pode nos dar Um ranking Ô louco Hum Agora você Cutucou Minha curiosidade De que garota Cê tão falando Ela é nossa irmã É claro Oh Diga mais Prazer em conhecer Meu nome é Mu Meus amigos E eu Viemos ver o festival Tescoa Minha vez Eu sou o Kou O guerreiro vagabundo No momento Servindo esse velho Aqui como guarda-costas Encantado em conhecê-la U-Kon U-Kon Então você é um guarda-costas Você parece bem forte Ah Dá pra dizer É Hum Olha essa barba Na cara dele Pinge que não viu Faz a cara Faz a cara de confiante Você é bem bonitão Né Mas não é meu tipo Não precisa ser tão dura Eu não gosto de barba Por que que você não raspa Pra ver como é que você fica Você não concorda Nava A irmã não fala nada Nava Nava Tá ouvindo Qual o problema Você tá quieta Pera Você tá vermelha Ela gostou dele Eu não sei por que Mas eu fiquei tão quente E minha cara tá queimando Como é que você pode sentir calor Nesse clima Não pegou resfriado Pegou Tá sentindo mal Senhora Ai Irmã Irmã Eu não entendo O que tá acontecendo comigo Eu tô ficando Com mais calor agora Ih maluco Tá me deixando Muito preocupada Meu coração tá batendo E eu tenho esse aperto No peito O que que tá acontecendo Comigo Ela realmente parece Ela tá vermelha Como se tivesse com febre Talvez Ela pegou algum Foi picada por algum inseto No caminho Oh pobrezinha Ocon Você sabe do que ela deve Tá sofrendo Você tem que ter mais cuidado Com o que diz De qualquer maneira Deixa eu ver sua temperatura Senhorita Ih vai tocar nela Você tá queimando Ajude-me O mundo tá girando Irmãzinha Eu sinto que eu tô flutuando Mas tudo tá girando em volta Por favor Por favor Se segura Não morre Eu acho que eu reconheço Essa aflição Ocon Ocon Não tinha percebido Que você tem É um perigo Pro sexo oposto Por que eles estão me olhando É meio óbvio Que pegou a Nava Que pegou a Nava Mas dá pra gente Mas dá pra gente conversar Longe dos outros O que? Por que? Por favor Venha por aqui Ela vai explicar tudo né Que a irmã dela Tá Tá apaixonada O que? Era isso? Tô tão feliz Tô tão feliz que você não tá doente Nava Eu aprendi algo hoje sobre Como o amor é Não tá chateada? Por que? Deixa pra lá Só tava checando Obrigado por cuidar de mim Irmã Preciso deixar você agora Pra casar com o homem Que meu coração escolheu Você não tem que casar com ele Só porque você gostou dele Mas a mamãe disse Esse era um conto Esse era um conto de fadas Nava Isso não funciona na vida real Isso é frustrante Você ficou apaixonada Antes de mim Ah não é doce A jovem moça se apaixonando Na primeira A primeira vista Como você se sente Pode ser engraçado pra você Mas eu tô perdido Pensa bem Você vai fazer a garota chorar Se você fizer a garota chorar Eu te dou uma surra Ou pra ser mais preciso Eu vou enfiar o cajado Bem no seu Dá pra você detalhar menos Ele não ficou puto Puto pela menina gostar do hostor Ele ficou Que porra é essa O personagem dele Eu sou muito popular com meninas Eu posso Eu posso dar uma ou outra pra ele Que isso E sua evidência de popularidade É a experiência que você teve lá no bar Tá falando que as damas lá do bar não contam? Talvez meu gosto refinado em mulher Esteja além da sua compreensão Tudo bem Vai acreditando que você é Vai acreditando que você é o bonitão Careca O fato de que você não entende minha aparência Prova que você não supera minha popularidade Ukon, quero saber quais são suas intenções Eu não tenho certeza se eu tenho alguma intenção Amor, o que é amor? Ah, quem é o próximo? Perfeito Ele vai ter, ele vai fugir Ah, se não é o senhor Ishinem Que coincidência Você não respondeu minha pergunta Ah, ele saiu fora Você não sabe o que eles estão fazendo lá? É uma cerimônia de advent É o centro do festival Tesqua Cerimônia advent? O que é isso? Há muito tempo atrás A existência de Tokara estava por um fio Mas assim Mas como o povo Perdi as esperanças De uma jovem menina Brilhando Desceu dos céus E salvou a cidade Ela era a lendária Donzela Tesqua Com o qual o festival recebeu o nome Um tesouro de Tokara é um artefato trazido por ela E vai ser mostrado no altar durante o festival Que bonito Ah, brilhante Irmã, eu quero Compra pra mim Por que pássaros e mulheres ficam Olhando pra objetos brilhantes O que que tem de tão especial nessas pedras brilhantes? Aquela é... Aquele é o minério que a gente tá procurando, né? Eu ouvi dizer que é tão precioso Que um pequeno pedaço compra um castelo Não tem como errar Eu já vi um no tesouro da minha família Os que a gente tem são minúsculos Então esse... Esse deve ser bem valioso Isso deve ser a joia que tão... Minerando, né? Dá pra comprar um pequeno país e fundar um exército Homens serão homens A gema brilha quando é tocada por uma donzela pura e bonita A garota que faz brilhar mais Acredita-se... A garota que faz brilhar mais é a reencarnação de Tesqua Ela então se torna uma Kamunagi Por todo o festival Carregando vários... Fazendo vários rituais A parte onde eles escolhem a donzela já começou Dá pra ver várias meninas novas fazendo fila Pra tocar na pedra Tem prêmios pras meninas que conseguirem fazê-la brilhar Últimamente, as meninas que passam no teste Se tornam Tesqua Kamunagi A cidade oferece pagar todas as despesas dela pelos próximos anos Pra garota que passar no teste Maluco Pra que ela possa ajudar com o festival Tem prêmio? Deixa eu tocar, Ukon Ela vai tocar Ela vai tocar Que elas vão tocar também Elas vão tocar na pedra Ih, jovens donzelas Boa sorte Se for pura A bela donzela que você procura Eu estou aqui Sem empurrar, por favor Se junta na fila E espera a tua vez Ah, você aí Me desculpe Isso é só pra jovens donzelas Você é um pouquinho velha Caramba, mano Tadinha, velho Eu não sou... Eu sou uma donzela jovem Ah, você tá brincando, né? Maluco, o cara zoando ela Todo ano uma mulher Uma mulher assim Tenta se juntar à cerimônia Apesar da gente dizer Que é só pra meninas jovens Eu não vou forçar você a parar Mas eu sugiro Que você não tente Ah, dá pra ver uma bem bonitinha Atrás de você Vem, passa, menina De alguma maneira O seu comentário Não me deixa nem um pouco feliz Não me deixa pra trás, irmã Chegou a outra Ei, vocês duas na fila Venham Uai, por que a outra passou E a mulher de cá, não? Por que a Nava foi permitida E eu não? Nós temos a mesma estatura Parece que... Parece que você tem dois Um duplo padrão aqui Hum, por que tem que ser Tão difícil com você? Eu não saio sem uma explicação Eu não queria dizer nada Mas já que você insistiu Você não é uma menina pura E ingênua Dá pra ver que você É uma mulher jovem e nobre Mas dá pra ver Que você tem experiência Você tem mais o olhar De uma veterana Ih, maluco Eu tenho ajudado com o festival Há muito tempo Eu já vi Milhares de garotas Tocarem naquela joia Você não me engana Próximo, por favor Quer se juntar? Ah, você é exatamente O tipo que estamos procurando A Shunya Obrigada Tudo bem, Mu? Ih, mano Ela ficou puta Ela ficou em choque Munetica congelou O cara realmente Confundiu ela Com uma veterana De alguma coisa Eu me sinto mal Que eu não consigo Nem zoar ela Vamos fingir Que a gente não ouviu Ei, Mu Você quer me abraçar Fazer gari em mim? Eu deixo você Me apertar O quanto você quiser Olha, eu comprei Dango Quer comer? Ela tá em choque Correu Eu não preciso Da sua pena Ela fugiu Para de fazer tanto barulho Vocês estão sendo inconvenientes Com quem tá em volta Toquem na pedra Toca na pedra Dá pra fazer junto Com a minha irmã? Ah, são irmãs? Ah, você disse Que é a mais velha? Tem problema Ela ficou puta Não, vai em frente Toque na gema As duas juntas Nós não achamos Nenhuma Kamunagi Esse ano Ok, vai lá Toca na pedra Você não tira Aquele cara Da cabeça Não é? Toquem na pedra Um, dois, três Ih, brilhou Maluco Brilhou Nossa, essa pedra Nunca brilhou tanto É verdade Os corvos estão Sussurrando a verdade O que os corvos Sussurraram era verdade Ele falou corvos Ele tem espiões também Esse cara? Essas duas irmãs São as escolhidas Elas vão servir Como o teste Com a Kamunagi Deve ter sido Coincidência Não tem porque Suspeitar Pra celebrar Que elas conseguiram Passar no teste Podem comer e beber Tudo que quiserem Durante o festival De graça Elas vão comer De graça? Hum Elas venceram? Tem dinheiro também No prêmio? Abençoadas Kamunagi Passa um tempo Para elas Eita porra Eita porra Caralho Vamos carregar elas Prepare Maluco E a minha vez? Ela perdeu A Shunya perdeu A Shunya nem vai participar Uns dias depois O festival acabou O festival acabou Por que o fim de festivais É tão melancólico? Um povo local Estava tão feliz Estava tão feliz com as meninas escolhidas Imagina se a Ashta e a Nava Estão gostando dos privilégios E o que elas tiveram como prêmio? É o ciúme que eu detectei? Hum Pena que você não tocou na pedra, né? Ela tá puta Gastamos os dias em segredo Investigando o festival Sobre funerais e cinnabar Mas não achamos nada Talvez cinnabar fosse usado Para algo no festival Mas não foi Cara, com certeza era pedra Eu não percebi nada suspeito Durante o festival Ninguém percebeu, né? E eu tenho certeza Que essa pedra é suspeita E o cara ter falado Sobre corvo também é O que a gente faz agora Vamos voltar e reportar Que nada parecia suspeito Mas como assim Nada parecia suspeito, cara? Mais uma vez A gente vem em Kotara Mais uma vez A gente vem na cidade E reporta Como se nada fosse suspeito, cara Bom, eu vou Cadê o save? Eu vou encerrar por aqui, galera No próximo vídeo A gente se vê com mais Mais dessa investigação aqui, beleza? Foi um festival Não teve combate nesse episódio Mas Esperar o quê? Nos episódios passados Teve combate pra caramba Bom, obrigado por terem assistido E tchau 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 Tchau